Pente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de ir Decida, Milionário e José Rico Um dos grandes sucessos da música sertoneja brasileira A dupla Milionário e José Rico, com essa canção Decida Alcançou até os tempos de hoje, alcança ainda Ou seja, é uma dupla que sempre emplacou músicas Coisa que não acontece com muitos, porque é difícil a concorrência Muitos cantores novos, costumes e modas que mudam Mas tem a moda que não muda, que é a moda que não sai da moda Andando na roça e falando da música sertaneja Você já escutou as canções de Milionário e José Rico? Com certeza sim, né? E a canção Decida, esse grande clássico da música sertaneja Que dentro dessa casa eu existo Sabe quando o relacionamento já está bagunçado assim? Aí você pega e lembra para a mulher assim Você esqueceu que você casou comigo? Exige uma explicação A canção Decida leva o casal a pensar e refletir Nos tempos que viveram na atualidade Mas lembra também os tempos em que foram feitas as promessas E você também? Já chegou aquele dia que você resolveu decidir-se? Se vai embora ou se fica? Pois é Comenta aqui nos comentários Conta para mim Quero saber se você também já passou por momentos de decisão Onde você teve que decidir na sua vida Se vai ou se fica Enquanto isso eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E estamos conectados Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz Já falei para você